Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa linda maleta de pintura moranguinho. Olha que linda essa maleta amiguinhos. Tem 12 cores de giz de cera, eu vou pegar um pra mostrar pra vocês. Tem a moranguinho, olha que lindo, muito fofo o giz. 12 cores, 12 cores de canetinha também. Olha a estampa da canetinha, que coisa mais linda. Que fofura, as estampas são iguais, só muda a cor da canetinha. Tem um apontador aqui embaixo, o apontador é redondo, rosa, bem simplinho, mas é rosinha, combina com tudo que tem da moranguinho aqui. Do outro lado, 7 cores de lápis de cor, esse é o rosa, olha a estampa que bonitinho. E esse oitavo é o lápis de escrever, é o lápis preto. É muito bonitinho a estampa amiguinhos. Um lápis de escrever, lápis de cor, tem aquarela com 12 cores diferentes e o pincel também. O pincel é bem fininho, vou deixar aqui e tampar. Pronto! Do lado esquerdo embaixo, tem o caderno de pintura. Olha que lindo! É muito fofo! Vários desenhos pra gente pintar. Vem uma borracha, da moranguinho também. E uma reguinha toda rosa com a moranguinho e a reguinha de 15 centímetros. Eu vou aproveitar e pintar um desenho. Vou escolher um bem bonitinho. Ah, eu gostei dessa mala que tem desenho de morango. Vou pintar esse daqui. Vou usar canetinha. Vermelha, verde. Por enquanto eu vou usar essas cores. Primeiro eu vou pintar a folhinha do morango. Tem que tomar cuidado, amiguinhos, pra não passar essa linha preta. Aí fica mais bonitinha a sua pintura. Agora eu vou pintar o morango de vermelho. Ih, lá vem produção. Pode pintar aqui, produção. Pode desenhar aí enquanto eu pinto a mala da moranguinho. Faz um desenho bem bonito, hein produção? Meu moranguinho já está muito bonitinho. Agora eu vou pegar a cor amarela. Produção, você vai pintar aí? Tá bom, cuidado pra não estragar o meu desenho. O meu está ficando muito bonito. Vou pintar aqui de amarelo. Aqui também. Que isso, produção? Amiguinhos, olha o que ele fez. Chega! Tá ótimo! Ai, ai, ai. Olha o que ele fez. Eu estava fazendo tão caprichado. Chega, produção! Ele rabiscou tudo, amiguinhos. Produção não sabe pintar direito. Ele passa pela linha preta. Ih! Espero que vocês tenham gostado dessa linda maleta de pintura da moranguinho. Tentei fazer um desenho caprichado, mas produção estragou tudo. Deixem seu like se ainda não deixou no começo do vídeo. Se inscrevam se ainda não é inscrito. E conheçam também os outros dois canais da Tia... Vai pra lá, produção! E conheçam também os outros dois canais da Tia Flá. Os links estarão na descrição desse vídeo. É só você clicar que já vai direto pra lá. Espero você por lá, amiguinhos. Tchau! Minha mão não, né, produção? Calma, pode levar pra você. Aprende a pintar, hein?